Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma nova campanha da NOMAD que vai deixar você cheio da grana, dólar você vai poder ganhar até 40 dólares de presente e tem mais lembra que vocês queriam que a NOMAD diminuísse o valor para fazer as operações de câmbio? Antes era 500 reais, mais ou menos 100 dólares, baixou, você vai ver como ficou agora e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo Quem diria, né? A Nomad sempre inovando, né? E agora nessa campanha, show de bola você pode ganhar até 40 dólares de presente Vou explicar como Vamos lá? Bem, o que você precisa fazer para ganhar esses 40 dólares? Basta você abrir uma conta na Nomad e colocar este cupom que vai ficar na tela o tempo todo O Danilo vai deixar esse vídeo, esse vídeo da Nomad com esse cupom aqui, ó Cashback Renda Esse cupom vai fazer com que você ganhe na hora de abrir a conta quando você fizer a primeira operação de câmbio com a Nomad você pode ganhar até 40 dólares Bem, a cada valor que você colocar na Nomad a partir, sabe de quanto? 50 reais É isso que você ouviu A Nomad reduziu para 50 reais nesta campanha promocional para vocês que são seguidores inscritos do canal membros do canal Cartões de Crédito Alta Renda que já completamos mais de 8 anos pela plataforma do YouTube E a Nomad está comigo praticamente desde quando nasceu também, né? E eu uso a Nomad há mais de 3 anos e meio Vocês sabem que onde eu vou, a Nomad vai comigo, né? E agora com essa campanha fantástica para os seguidores, membros e inscritos vocês têm a oportunidade de abrir uma conta na Nomad com esse cupom Cashback Renda onde você poderá ganhar até 40 dólares de presente e tem mais Quando você abrir a conta na Nomad, né? Você tem aí 15 dias corridos para fazer essa operação de câmbio Só que toda vez que você colocar por exemplo, você abriu a conta no dia 5 que é o dia da campanha começou hoje, dia 5 de agosto aí você não tem dinheiro para colocar mas no dia 6 você coloca 50 reais que é o valor mínimo que você pode colocar agora 2% sobre o valor dos 50 reais Colocou 100 reais 2% sobre o valor de 100 reais Aí no dia 7 você coloca mais 100 reais mais 2% Aí no dia 8 você coloca mais 200 reais mais 2% Aí no dia 10 você coloca mais 500 reais mais 2% Sempre que você colocar nesse período de 15 dias após a abertura da conta você tem aí 2% de cashback limitado a 40 dólares o total Ou seja a partir de 50 reais você já começa a ganhar cashback na conta da Nomad E o mais gostoso que toda vez que você depositar dinheiro na conta da Nomad nesse período de 15 dias após a sua abertura da conta você vai ganhar cashback Olha que chique A gente nunca fez uma promoção como essa é a primeira vez Então você vai poder ganhar 40 dólares de cashback Ou seja vamos pegar aqui o valor do dólar está 5,7 O dólar no dia que eu gravando está 5 fechou com 5,7 Então você imagina vamos pegar aqui um cálculo 5,7 um exemplo lógico que é um exemplo você vai ganhar 40 dólares Então 5,7 vezes 40 você imagina ganhar 228 reais só porque você abriu uma conta na Nomad Então abriu a conta colocou o cupom cashback renda e todo o valor que você colocar a partir do momento da abertura da conta 15 dias corridos você tem direito de ganhar 2% de cashback em todos os valores que você colocar não precisa ser no mesmo dia pode ser no dia seguinte no outro dia no outro dia sempre vai ganhar 2% limitado a 40 dólares no total sempre para que você entenda até 40 dólares no total se você colocar 10 mil reais é limitado a 40 dólares se você colocar 100 mil reais o limitado é 40 dólares colocou 30 mil reais limitado a 40 dólares o legal diz que você vai abrir uma conta da Nomad você vai ter consigo a conta da Nomad que é uma conta global a conta da Nomad tem investimentos nos fundos americanos você vai poder abrir conta com a garantia do é como se fosse o FGC para que você entenda aqui no Brasil com garantia lá nos Estados Unidos também então muito top e tem garantia então o bom é isso e aí você pode fazer operações de câmbio com a conta da Nomad transferir para sua conta corrente aqui do Brasil você pode transferir para outras contas da Nomad sem taxa nenhuma você pode fazer saque para o cartão da Nomad nas redes credenciadas sem taxa alguma você pode fazer o pedido do cartão de débito da Nomad é de graça a partir do nível 2, 3, 4 e 5 colocou mil dólares já pode pedir o cartão da Nomad de graça cartão de débito chega na sua casa de graça e também você gera um cartão virtual você pode cadastrar o cartão da Nomad nas principais carteiras digitais então é um luxo só tem o shopping da Nomad que você pode comprar produtos ali fazer compra de serviços e ganhar desconto cashback então assim tem muita coisa legal lá no shopping da Nomad tem o Nomad Pass que você pode participar do programa de fidelidade da Nomad nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 quanto maior o nível menos taxa você paga e também tem acesso ao lounge da Nomad a sala VIP lá no aeroporto de Guarulhos terminal 3 internacional de graça o nível 2 você vai você e mais dois acompanhantes menores de 18 anos nível 3 também o nível 4 e 5 você leva você mais um adulto e dois menores de 18 anos junto consigo na sala VIP da Nomad que é de graça para quem é cliente Nomad nos níveis 2, 3, 4 e 5 e show de bola não para por aí não tem muito mais novidade chegando na conta da Nomad sem contar para você que a Nomad lançou um cartão de crédito Visa Infinity fizemos um vídeo esse daqui que o Dona está mostrando para vocês cara o cartão Visa Infinity da Nomad é top só para você ter uma ideia o cartão pontua 3 pontos por dólar gasto e os pontos nunca expiram sabe para onde vai os pontos? para azul para Smiles ou para Livelo olha que luxo da Livelo você pode enviar para vários parceiros como Latam Pes Smiles Tudo Azul Connect Miles você pode mandar para vários hotéis como IHG Rewards AuaCore então é tanta coisa legal que você pode fazer com os pontos da Livelo sem contar que o cartão ele te dá acesso ilimitado a sala VIP da Nomad com acompanhante sem contar que o cartão te dá 4 acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass para você viajar com mais conforto e usar as salas VIP top do Brasil e do mundo sem contar também que o cartão ele não tem anuidade é zero anuidade o Visa Infinity da Nomad ele vai estar entre os melhores cartões do Brasil e é um cartão suculé show de bola não é verdade? então quem é cliente da Nomad terá a opção de pedir o cartão agora quem não é cliente da Nomad vai pedir como? o cartão vai estar disponível para quem é cliente da Nomad então é uma possibilidade de você abrir uma conta na Nomad e conseguir logo quando a Nomad liberar e gerar os cartões para a sua licitação quem sabe você não é um convidado para pedir o cartão de crédito da Nomad sem anuidade sem tarifas não é verdade? pois bem está aí para vocês uma campanha fantástica da Nomad um escândalo de boa porque você vai ganhar até 40 dólares e a partir de agora 50 reais o valor mínimo para entrar fazer sua operação de câmbio com a Nomad não é legal? show de bola gente é apenas uma oncinha pintada uma oncinha pintada para fazer a primeira operação de câmbio você pode fazer operações de 50, 50, 100, 200 você pode dizer o quanto você quiser a partir de 50 reais agora tá? então está bem fácil para você colocar dinheirinho na conta da Nomad que é maravilha show de bola e você poder ganhar 40 dólares que eu estiver aqui ainda e sem contar os outros benefícios que eu já expliquei para vocês que é uma maravilha a conta da Nomad ela não é uma conta somente para você colocar dinheiro e usar fora do Brasil não ela é muito mais que isso você pode ver investimentos comprar no shopping da Nomad com produtos de parceiros muito mais muito mais que isso muito legal por sinal e vocês sabem que eu só uso a conta da Nomad faz mais de 3 anos e meio então sou fã da Nomad e meus seguidores não merece vocês que são inscritos e membros também dá o largar deixa eu explicar para vocês como que você abre a conta vai vamos lá primeiro você vai baixar o aplicativo da Nomad depois vai cadastrar o código de convidado da promoção que é esse que eu expliquei para vocês cashback e renda preenche com seus dados e faça o envio da documentação corretamente abra o aplicativo e clique no ícone perfil no canto superior direito da tela pronto seleciona a conversão automática vai acontecer o que? toda vez que você colocar dinheiro na conta da Nomad ele converte automático você em dólar show né não é maravilha top demais pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraço então Rodrigo Santos um grande abraço Éder Oliveira um grande abraço Juarez Santos um grande abraço Maria Tereza Cristina um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí um grande abraço Legenda Adriana Zanotto